Esses dias passou pela minha timeline uma discussão que era a seguinte, uma discussão, né? Uma pergunta. Meu Deus, olha esse vídeo da fulana, olha como ela tá jovem, o que será que ela fez? E regularmente essa discussão volta à tona. Escolhem uma atriz, uma cantora, alguém que trabalha com a imagem especificamente pra dizer, meu Deus, o que será que ela faz? E essa discussão tem tantas camadas que eu ainda me impressiono que as pessoas buscam engajamento fazendo esse tipo de pergunta. Muitas camadas porque primeiro, em geral, a pergunta é feita sobre uma mulher. Então, o que será que essa mulher fez pra ter, sei lá, 40, 50 anos e parecer 20, 30 anos mais jovem? Muitas vezes tá se falando de mulheres que trabalham com imagem e, portanto, elas estão o tempo todo justamente orientadas com o suporte dos mais variados tipos pra manter a pele, o rosto, o corpo de uma dada maneira, inclusive em função, não só, mas também de uma pressão estética que atinge as pessoas que atuam, por exemplo, com televisão, pessoas não, mulheres mesmo, né? E que, portanto, deveriam atender a um dado tipo de padrão e isso é inevitável. Basta ver o quanto as mulheres, inclusive, têm feito procedimentos estéticos que têm deixado os seus rostos muito parecidos, inclusive, né? E é uma discussão sobre pessoas que têm esse suporte quando tá se falando sobre a pele em si, mas da vida também, né? É gente que tem orientação e apoio pra tudo. E veja, quando a gente diz isso, automaticamente pode vir alguém e dizer assim Nossa, mas como você é amargurado, deixa a mulher ser bonita. E eu já vi esse tipo de comentário também surgindo. E veja, fazer essas pontuações não é ser amargurada, não é diminuir a beleza de alguém, mas é pontuar esses elementos que são fundamentais quando vai se falar sobre mulheres. Primeiro que é muito comum falar sobre a sua beleza. Essa beleza, muitas vezes, atrelhada à sua eterna juventude. Segundo, que muitas vezes se deixa de lado a conversa sobre essa questão de classe que tem a ver, e que também, e de raça muitas vezes também, né? Que tem a ver com quem são as mulheres que se mantêm de uma dada maneira, atendendo a demandas de um dado padrão que é altamente idealizado e que jamais nenhuma de nós, nem essas mulheres, será capaz de alcançar. Porque se uma mulher envelhece, entre aspas, naturalmente, sem fazer procedimentos, ela muitas vezes é considerada desleixada, né? Porque a beleza tem um lugar, um ponto fixo, né? Um momento na trajetória, esse momento da juventude. Se essa mulher faz procedimentos estéticos, muitas vezes atendendo a uma dinâmica do padrão, mesmo que não se dê conta disso, ela também é dita como estragada, né? Ela tá se estragando porque tá mexendo muito no corpo ou no rosto. Então, observe que não há ponto bom. Nenhum corpo vai ser bom o suficiente. E é claro que há mulheres que, veja, elas não são aquelas que estão necessariamente oprimidas, mas elas reforçam uma lógica que é opressora. A venda da gominha, a venda de um milhão de coisas pro corpo, a propaganda da cirurgia plástica que foi feita e que fez com que ela ficasse mais autoconfiante. E aí observe que a gente vai entrando em uma série de discursos que tem a ver com esse individual, como se a questão da mulher tivesse a ver, dessa aparência e do não envelhecer, tivesse a ver com escolhas individuais, porque você tá tentando se cuidar. Então, muitas vezes eu vejo essa discussão sobre a questão da beleza da mulher indo pra esse lugar. Ai, é um saco isso, deixa as mulheres fazerem o que elas querem. Mas o que a gente tá chamando de fazer o que se quer? Se a gente tem uma dinâmica pública bastante voltada pra mostrar pras mulheres o quanto não está bom aquilo que elas são, ou porque são velhas demais, ou porque são gordas demais, ou porque, sei lá, falam demais. São tantas as características das mulheres que são condenadas publicamente, sem que a gente sequer perceba, porque isso tá o tempo todo nos aparecendo, a gente tá sendo o tempo inteiro bombardeada, como é que a gente vai falar de escolha individual nesse contexto, nesse cenário? E como é, de novo, que a gente fala de escolha individual quando a gente tem as empresas cooptando uma série de discursos que supostamente são discursos feministas pra vender produtos, pra dizer que você tá se cuidando de novo nesse plano individual, que tem muito a ver com o momento da história em que a gente vive, em que a gente camufla discussões que têm a ver com dinâmicas da sociedade a partir de um olhar individual sobre elas. Então, é a mulher quem tem que melhorar porque ela quer se ver mais bonita, e aí a gente tem que se perguntar o que a gente tá falando de ser mais bonita. Quando eu trago essa discussão, sobre as possibilidades, inclusive, desse cuidado, quando a gente tá falando de mulheres famosas que têm 40, 50 anos e não aparentam supostamente a idade que têm, e que a gente ignora essas questões de classe, de raça, esses movimentos que têm a ver com quem tem a possibilidade de fazer esses cuidados, e por que se faz esses cuidados, né? Porque a gente tá falando dessa presença na televisão, a relação com essa pressão estética, aquilo que se espera dessas mulheres. É muito comum que essa conversa, quando ela é trazida, esse outro que faz essa conversa, por exemplo, no meu caso, eu sou uma mulher, seja chamada de amargurada, de feia. Eu fui chamada, inclusive, dessas coisas. E veja, isso não impacta, tá? Não tô dizendo isso pra dizer, ai meu Deus. Mas pra trazer de novo o quanto a mulher continua sendo o problema. Também não é possível ser integralmente numa sociedade e que a questão de base é simplesmente o fato de você ser uma mulher que envelhece. Se a gente vive numa sociedade profundamente etarista, não há espaço para a mulher envelhecer, em especial a mulher. Não há caminho bom para esse envelhecimento. De novo, ou ela esticou demais o rosto, ou ela esticou de menos. Então, observe que esse padrão, ele é inatingível. É impossível pra mulher alcançar esse lugar ideal. Porque o ideal, ele não existe, né? Mas me chama muito a atenção que muitas vezes, quando essa discussão surge, é como se fosse do nada que essa mulher, essa celebridade, estivesse ali tão bonita, entre enormes aspas aqui, porque esse bonita tem uma relação com esse jovem, né? Aos 40 ou aos 50 anos, ou aos 60 que sejam. Mas, em geral, é aos 40 ou aos 50. Primeiro porque a gente idealiza o que é uma mulher de 40 anos, o que ela pode ou não pode ser, porque ela já não tem mais 20 anos. Então, de novo, a gente está no lugar de um etarismo, um absurdo porque é uma mulher de 40 anos. E segundo, porque essa idealização passa, claro, por essa estética. O que é a aparência de uma mulher de 40 anos? E o fato de essas mulheres se cuidarem, poderem se cuidar e também deverem se cuidar, muitas vezes fica omitido. Era como se fosse uma força da natureza que fizesse com que essas mulheres ficassem assim. E muitas vezes essa conversa passa para o lugar do... Ai, mas é a genética. Mas, veja... Ai, eu... Na minha família, nós somos todos assim. Muitas vezes me pedem um RG. Muitas vezes me questionam quando eu vou entrar numa balada. Ou então, quando eu vou para algum lugar, as pessoas acham que eu sou muito mais nova do que eu sou. É óbvio que pode ter questões genéticas, mas não é essa a discussão aqui. A discussão tem a ver com como é que se discute a presença da mulher na sociedade. Muitas vezes centrada na questão da beleza. Quando centrada na questão da beleza, tem a ver com o quão jovem ela parece. E essa relação com o quão jovem atrelado ao bem cuidada. A mulher que mantém as rugas no rosto, muitas vezes é vista como desleixada ainda hoje. E o quanto isso é produtivo para a dinâmica em que a gente vive. Produtivo por quê? Porque tem uma infinidade de produtos e serviços sendo vendidos cotidianamente para a gente alcançar esse lugar que nunca vai ser alcançado por nenhuma de nós. então observe que tem toda uma roda girando e veja, não sou nem a primeira nem a última mulher a falar sobre isso, mas o quanto essa conversa ainda não entrou mesmo nas discussões cotidianas porque as pessoas continuam trazendo para o centro a questão da suposta beleza dessa mulher e essa beleza atrelada a uma juventude. Tem uma notícia para dar para vocês, gente. As pessoas vivem cada vez mais, isso é ótimo. E vivem de maneiras muito diferentes. E aí tem um ponto aqui importante da gente entender é que a mulher, ela é múltipla. São muitas, né? São muitas mulheres que entram nesse lugar dessa mulher aí de que vai se falar sobre a beleza. E muitas vezes a questão de classe, de raça acaba não estando no centro, mas quando se fala sobre, não parece estar no centro, mas quando vai se falar dessa mulher que envelheceu bem, muitas vezes os perfis que vão falar sobre isso estão trazendo mulheres brancas, ricas e que estão na casa dos seus 50, 60 anos. Então, veja, tem tantas discussões que podem ser feitas no meio desse caminho que tem a ver com questões de classe, de raça, e é óbvio, né? No centro aqui é a questão de gênero. Porque ainda hoje a discussão sobre mulheres está muito atrelada a essa questão da beleza. Então, eu acho que a gente precisa ir para um outro lugar de entender que a mulher ainda tem um espaço muito termocado na sociedade, né? Até muito recentemente a mulher sequer podia votar. Então, para várias coisas, inclusive até hoje, muito recente, né? Cirurgias, por exemplo, só podem ser feitas com o consentimento de um marido, por exemplo, quando está se falando sobre questões reprodutivas em diferentes lugares. Isso é demandado dessa maneira. Então, a existência da mulher ainda é muito atrelada a essa figura masculina. E o que é que isso significa, né? Para pensar o que é a presença da mulher. Aquilo que a mulher pode ser. Se ela é mais velha, se ela é mais jovem, como ela pode ocupar esses espaços. Então, eu fico me perguntando sempre muito sobre isso quando vai se falar sobre a beleza da mulher, né? Historicamente, como é que se constrói o discurso sobre a mulher? Primeiro, nesse singular aí, colocando todas no mesmo balaio. E quando vai se falar sobre essas mulheres? Que mulheres são essas? E que entendimento que se tem daquilo que a mulher pode, deve fazer? Ou como deve existir na sociedade? Em especial, quando a gente está falando da maneira como seus corpos ocupam esses espaços. e o controle sobre esses corpos, né? De que maneira ele vai sendo evidenciado ou aparecendo, mesmo quando está se fazendo uma brincadeirinha, uma gracinha, ou uma curiosidade sobre o que seria essa suposta beleza da mulher. Então, o meu convite para vocês hoje é a gente não ignorar essas conversas sobre a beleza. Primeiro, a gente tentar tirar desse lugar do individual e entender estruturalmente como é que isso se organiza na nossa sociedade, a reflexão sobre beleza, o quanto isso tem um impacto, inclusive no mercado, porque a gente está falando de uma economia que gira em muito, de procedimentos estéticos, de produtos, e de presença também, de imagem, nos diferentes espaços televisivos, né? E o quanto ainda é muito preponderante um padrão e o quanto os discursos vão, seguem fortalecendo essas lógicas de um padrão, que é uma mulher jovem, branca e rica, e que esse cuidado vai sendo atrelado à dinâmica, segue sendo atrelado a essa dinâmica de um suposto desleixo da mulher, quando ela não, entre enormes aspas, se cuida atendendo a essas dinâmicas de um padrão. Então, a gente vive numa sociedade que é etarista e que não gosta de ver uma mulher envelhecer. E é importante a gente pensar sobre isso e nas diferentes camadas que isso tem. Esse é o meu convite de hoje, em meio a essa maquiagenzinha que eu fiz aqui pra vocês. Um beijo pra todo mundo que está aí do outro lado. Tchau, tchau. 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 Tchau.